É da amarela, Beto? Meu Deus do céu! Amor, para, por favor! O que ela comeu com a cavara? Ei, bicho! Aí, vai, saiu, saiu, saiu! Aí, saiu! Filma! Filma, filma, filma! Filma, filma, filma! Filma, 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 que bonito! Que bonito! Filma, filma, filma! Filma, filma, filma! Filma, filma, filma! Filma, filma! Filma, filma, filma! Esse prato é louco! Não, amor, ele está entrando lá para baixo! Meu Deus do céu, cara! Filma, filma, filma! Olha lá, que bonito, gurizada! Aí, gurizada! Para! Pega no rabo dela, Farinha! Não, para! Não, para! Não, para, Farinha, farinha! Não, para, pegar, Farinha, farinha! Ela não faz nada, pode pegar! Não! Pega, não, pega, pega! Não, Farinha! Pega, Farinha, pode pegar, Farinha! Pega, pegar, Farinha! Pega, Farinha, pega, Farinha! Pode pegar, Farinha, pega, Farinha, pode pegar! Pega, pega, segura! Pega, Farinha! Não, amor, para! Pega, pega, Farinha, pega, segura, Farinha! Amor, para! Pega, Farinha, pega no rabo dela, olha o rabo dela aí, pega aí! Pega, Farinha, pega, Farinha! Pega, Farinha, pega, pega, segura! Pega, pega, Farinha! Pega, rapaz, pega! Pega, Farinha, segura, pega no rabo dela, não vai pegar não! Amor, para! Cara! Aí, 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 segura! Segura forte! Para! Ah, mérita! Segura! Segura, se parou! Amor, para! Segura, pare, segura! Meu Deus do céu! Segura, segura, segura! Aí, segura! Ai, jis... A para que ela caia, amor, para que ela caia! Meu Deus! Segura, segura! Segura, segura! Meu Deus! Segura, segura, segura... Para! Solta esse bicho nojenta! Meu Deus, esses homens é louco da cabeça. Solta, Farinha, solta! Segura, foca, amor, foca, você vai ficar bonita. Farinha, foca, amor. Farinha, solta! Chega, Farinha. Segura, segura, rapaz, segura. Solta a mão. Cara, esses homens é louco da cabeça. Não vem aqui. O Beto é louco. Pega lá, Farinha, pega lá. Não, amor. Amor, ela não tem reação com esse bicho aí. Ah, é? Pega no rap, pega no rap, pega no rap, pega no rap. Pega no rap, pega no rap, pega no rap, pega no rap. Meu Deus. Segura, segura firme, segura firme, Farinha, segura. Segura, segura firme, Farinha, segura. Segura, segura aí, ó.